Bom Splitters, sejam bem-vindos ao Split Scream. O meu nome é Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo do Assassin's Creed Syndicate. Ok, desta vez é a versão de PC que saiu, como vocês sabem, mais tarde, saiu há alguns dias, há uma semana mais ou menos, e decidi fazer uma visita para ver como é que ele se aguenta, como é que estão os gráficos, só para vocês terem uma ideia geral. Eu nem sequer vou jogar esta versão, porque já joguei a versão de PlayStation 4, o que havia de jogar, mas vou andar aqui um bocadinho pelo início do jogo, para ver como é que ele se comporta. Eu aproveitei para puxar um bocadinho pela minha máquina, que neste jogo já é um bocadinho puxado, meter tudo no máximo, mas vamos ver aqui, posso-vos mostrar aqui nas opções, o grafismo, portanto 1080p, emitir Ultra High em termos de ambiente, a qualidade destas texturas também está no máximo, a qualidade não está em Ultra, penso eu, porque ultrapassa ali a memória, ele vai gerindo a memória da placa gráfica, portanto vamos ver como é que ele se comporta assim, ok? Eu estou a gravar isto a 60 frames e vou ver se isto não o arrebenta. Se vocês estão a ver este vídeo é porque ele se aguentou, caso contrário, olha, fica arquivado. Vamos então ver o que é que interessa. Ora, como vocês se lembram, começamos a aventura com o Jacob, e a sua irmã gémea, e estamos aqui numa fábrica, ok? Isto ainda é parte tutorial, vamos ver se ele se suporta. O jogo está muito parecido à versão das consolas, como é óbvio, está mais refinado graficamente, e parece que em Ultra se comporta bem. Vamos ver aqui as texturas dos vapores, dos efeitos, aqui das fornas o fogo, e a iluminação refletida na personagem. Ok? Parece-nos bastante bem. Vamos aqui fazer um assassinato. Não é? Estamos trocados da fábrica? Vamos lá, se apetar ali. Não o smoking, mas ali o vapor das máquinas, e o fumo já pode sair, não é? Não sei se o jogo tem bugs ou não. Isto é a minha primeira... Não sei se é a versão PC. Se vocês já tiverem a versão PC, digam o que é que estão a achar nos comentários. Agora estou curioso. Para já. Vocês podem ver a minha opinião deste jogo, na versão PS4, quando saiu na Big Gamer, a análise que eu fiz, ao ver outros vídeos que eu fiz anteriormente, em cais mais avançados. este vídeo é mesmo dedicado só para os jogadores de PC, verem como é que é o jogo. Não tenho muitas habilidades desbloqueadas, mas já acabei um BDS primeira. está aqui em cima lá, como é que são os contra-ataques. Está aqui sim. Muito bem. O que é que tu queres? Nossa escada. Grande aboli este Jacob, ok? Cá está Londres A sua época vitoriana Plena revolução industrial E não há dúvida que este ambiente O jogo em si já é muito bonito E está no PC com os gráficos Em ultra Aquele fumo volumétrico E aqueles pequeninos saem ali das chaminés Dei votas Muito, muito fixe Sim, já vou Jack Estou aqui a mostrar o jogo Vale a pena estar com pressa Mas não vais muito longe hoje Oh Não Não Nota Pssst That's a man, not a key Vocês veem as partículas no ar As filhinhas a voarem Uma série de talhozinhos As pessoas Acho que está bem fixe esta versão Obviamente problemas a surgirem Há de ser com mais tempo Mas as primeiras impressões Para já Vamos matar ali aqueles dois Ruídos, combates Ruídos, combates Ruídos, combates Ruídos, combates Vamos lá fazer o sneaking E até a próxima Minister comments Não Vamos lá fazer o sneaking next O E aí? Está errado? E aí? Realmente está brutal, um bristo. Máquinas a trabalharem aqui. E o nome do resto? O nome do resto? É o nome do resto? Ele ainda está aqui! O que é que ele está? O nome do resto? Sem piedade. Vou localizar onde é que é o Dr. Jacob. Vale. Vale. C. Walker. Lewis Morgan. Trevor Hall. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mr. Ferris, senhor. O... O chico na fábrica deve ser levado para ser abandonados pela apotecária. Ok. Mas guarda seu pagos. Sim, senhor. Não, senão. Vamos chegar ao final preço? Mr. Ferris. Hum... Hum... Irmão. Ele se sentiu com ixão. Tarde mais amigo. Estou aqui a fazer um bocadinho de rush que é para vos mostrar um bocadinho mais à frente porque também nega-se passagem que o jogo não é propriamente difícil. Estava a dizer que não é difícil mas a barca de energia não está famosa. Preciso recuperar a energia que eu não sei se tem. Não é que era? Não tenho. Estou aqui. 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 Ok, está ali a nossa vítima. Já está por cima, é isso? E agora, 3, 2, 1, feche-te. Cá está, este é o primeiro assassinato de Jacob Frye, um dos irmãos Frye. E esta é a versão PC de Assassin's Creed Syndicate. Espero que tenham gostado desta versão e que esteja ao vosso agrado em termos de detalhe. Não está tudo no máximo, como vocês puderam ver, ainda podem esticar mais os gráficos. Vocês vão ter uma placa melhor que a minha 970. GT... Agora esqueci-me. GTX 970, assim é que é? Se gostaram façam like, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo pessoal. Grande abraço. E aí 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 Talia o Luke Skywalker.